De criança para criança Crianos juntos, episódio de hoje, as vinhas divertidas O que é o que é? É fruta, tem casca, é doce e pode ser verde Maçã O que é o que é? É salgado, tem pão e salsicha, mas não late Cachorro quente O que é o que é? Tem salada, tem pão e carne, é gostoso e todo mundo adora Hambúrguer O que é o que é? Tem pé, mas não anda, tem cabelo, mas não penteia, tem dente amarelo Pé de milho O que é o que é? Rasteja devagar, tem casa própria e deixa gosma pelo caminho Caracol O que é o que é? É grande, tem tromba, é pesado e é cinza, mas não se queima Elefante O que é o que é? Sabe em árvores, come bananas e é forte Gorila O que é o que é? Que tem pelos, tem garra, gosta de peixe, escala nas árvores e mia Gato O que é o que é? As meninas usam no cabelo, pode ser de qualquer cor, usa sem penteado e de fita ou de plástico Laço O que é o que? Usamos para andar, é um veículo, anda pelas ruas e tem quatro rodas Carro O que é o que é? É verde, pulha muito, faz parte da cantiga, caça insetos Sapo O que é o que é? Faz as pessoas andarem, tem pelos, faz parte do ser humano e é comprida Perna O que é o que é? É gelado e gostoso, doce e derrete Servete O que é o que é? É um ser vivo, voa, bota ovos, faz ninho em árvores e bica Pássaro Pássaro É o que é? Vive no gelo e gosta do frio, tem bico e parece que veste um paletó Pinguim O que é? Vive no gelo e gosta do frio, tem bico 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 e gosta do frio,